Fala galera, bem-vindos ao mundo, estamos de volta com mais um vídeo para vocês no canal de game, cara, e hoje é o Oracy, tá? Esse game estava disponível de graça na Epic Games, então eu vim e trouxe para vocês mais uma gameplay, tá? Pelo que eu li na sinopse do game, é um jogo de plataforma, de um robozinho e tal, vamos ver o que vai rolar, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui nas opções, ok, vamos lá, não tem dificuldade, não tem nada, vamos nessa. Ok, pelo que jeito estamos sendo montados, vocês estão vendo que o gráfico é bem retrô, né? É estilo Super Nintendo e tal, mas o game é de 2019, caras, do ano passado, tá ligado? Zero, zero, um. Tchau. 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 Ok, vamos lá. O gráfico é bonito Apesar de ser todo pixelizado É bem bonito, cara, eu gostei Achei bem bonito, realmente A trilha sonora é bem interessante também Ok Olha pra cima Pra baixo E anda, ok 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 Achei corre Beleza Vamos pro duplo, pro curto, ok Barulho, barulho legal Vamos pro duplo the room without touching the floor Yes, that floor slated up but when I smiled at her she just drowned a broken leg. E old lady arranged some pillows and blankets she said it was in case I fell but I think she just wanted it to look more like lava. Okay. Esse aqui é o tutorial, né, velho? Eita, que eu falho o botão, viado. Eu preciso, tu vai vir correndo de mais longe ali, velho. Aqui também. É muito difícil, ser burro. Mano, o bi, eu não tá... Beleza, conseguimos. Capítulo 1, aprendendo a caminhar. Ok. Eu não sei se vou trazer uma série desse game pra vocês, tá? Mas eu achei interessante a premissa do jogo. Então, vamos ver. Se eu curtir o game, eu acho que vou trazer. É bonito, cara. Eu sou um bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. OK. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.